DRALA, LÁ, 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 LÁ. Subo nesse palco minha alma cheira salvo Todo mundo te beber, te beber Minha alma, só que agora eu me vende Pode ver, pode ver Cada amiga da canção que sabe o que ela anda Só era a vida da barata Dá valor Vale quanto peça Pra quem presta um pouco Para o mundo cantar Do amor Every life is coming That's all for me to be Say now Oh, 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 oh Nothing's perfect But it's worth it I'm gonna fly through my tears Finally above the fire Baby, too Ooh Ooh